Eu quero tchu, eu quero tcha, eu quero tchu, 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 t A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse que faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse Vou te ensinar, é uma dança sensual De quem ainda já chegou E Dona Tchá-tchá-tchá Vai no meu nome Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João, Lucas e Marcelo eu quero tchá Eu quero tchá-tchá 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 João Lucas e Marcelo Tchau, tchau, tchau